Caros alunos da Escola Municipal Médios Escortes, eu, professor Diogo Neves, regente da Sala de Leitura Cazuza, estou aqui no centro da cidade para apresentar para vocês, no Museu do Amanhã, uma exposição chamada Fruturos. Se você acompanha as minhas videoaulas, você vai ver que essa é a quarta videoaula que eu gravo aqui no Museu do Amanhã. O primeiro foi apresentando o museu como um espaço tecnológico que vale muito a pena você conhecer. E as outras duas foram exposições temporárias que aconteceram aqui. Essa fala sobre a Amazônia. Vamos lá ver? Aqui está a exposição Fruturos, que vai falar sobre a Amazônia. Lembrando que nós já fizemos videoaulas sobre a Mata Atlântica e sobre o Pantanal. Então você está conhecendo os biomas brasileiros e dessa vez vamos conhecer um pouco sobre esse bioma muito importante para o nosso país. A Amazônia constitui um dos maiores e mais biodiversos biomas do planeta. Nela vivem mais de 30 milhões de habitantes. Muitos dos objetos expostos que você vai ver foram produzidos por artesãos indígenas de todo o país. A Amazônia não possui apenas uma enorme riqueza biológica. Vale ressaltar também a riqueza cultural de seus habitantes que nos faz pensar sobre sua influência em nossas vidas. A exposição começa logo que o visitante entra no museu e continua em um espaço específico para ela, terminando em um jogo interativo. Uma espécie de caminho ecológico pintado no chão como se estivéssemos navegando um rio nos conduz à entrada principal. Os temas abordados nesta exposição são a fauna, a flora, os povos e a cultura, destacando tradições, linguagens e as perspectivas de futuro desse bioma. Além de ocupar quase metade do Brasil, a Amazônia também está presente em outros países da América do Sul, como Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. O título Fruturos é resultante da união das palavras frutos e futuro, revelando a riqueza desse bioma e nos induzindo a pensar sobre as perspectivas de conservação devido à ameaça que seus ecossistemas sofrem atualmente. A exposição é dividida em sete sessões. A primeira, Tempos Amazônicos, mostra a importância ecológica das florestas tropicais do nosso planeta, que está no fato de influenciarem no regime de chuvas nos continentes onde elas se situam. A segunda sessão, Amazônia Milenar, apresenta a diversidade de povos, línguas e culturas desse bioma, evidenciando que existem segredos milenares indígenas transmitidos nas gerações que mantêm a vida em harmonia com a floresta. A terceira, Amazônia Secular, nos fala de povos não indígenas, como os ribeirinhos, que precisaram se adaptar e sobreviver às novas condições impostas pelas mudanças econômicas e ambientais que surgiram na floresta. A próxima sessão, Amazônia Acelerada, denuncia as mudanças preocupantes que ocorreram nos últimos 50 anos e que agora influenciam o futuro da terra, como queimadas e mineração ilegal. A quinta sessão, intitulada Hashtag Somos Amazônia, revela expressões da cultura amazonense resultante da presença de indígenas, africanos e europeus, dentre outros. Estamos falando de ritmos, comidas, celebrações e artistas que não podem ser esquecidos. Amazônia Expossíveis é o título da sexta sessão e fala sobre o futuro do bioma e, consequentemente, da América do Sul. É preciso se conscientizar e conservar a Amazônia, protegendo seus recursos naturais e adotando práticas sustentáveis. A última sessão finaliza a visita através de um jogo de realidade virtual sobre o cotidiano indígena para compreender a visão que eles têm da natureza. Atividades como colher frutos e cogumelos, além de pescar com uma lança, ao som da natureza, são realizadas facilmente pelo visitante. Acesse a visita virtual. Links na descrição deste vídeo. Do centro da cidade, eu estou agora no bairro Del Castilho, na zona norte do Rio de Janeiro, para apresentar para vocês uma outra exposição sobre a Amazônia. Se chama Amazônia e eu com isso. Bora conferir? Olha só a extensão da floresta amazônica no mapa do Brasil. Olha só que interessante. Quem descobriu a Amazônia? Antes de Pedro Álvares Cabral aparecer aqui, na América, os imigrantes asiáticos já haviam chegado no Vale do Amazonas há mais de 14 mil anos. Com o passar do tempo, formaram-se diversas sociedades indígenas que já viviam na Amazônia há cerca de 2 mil anos, quando os europeus chegaram ao continente. Por isso, são chamados de povos originários. Então, o Brasil não foi descoberto pelos portugueses. Quem mora na floresta amazônica? No século XV, quando os europeus chegaram aqui, havia mais de mil povos, entre 2 e 4 milhões de pessoas vivendo aqui, na floresta amazônica. Hoje em dia, mil caiu para 250 povos. E são mais de 150 línguas diferentes que se fala lá na Amazônia. O legal de você estar numa exposição dessa é que você tem alto-falantes aqui e saem sons que parecem como se você estivesse dentro da floresta. É uma forma de exposição imersiva. Você sabia que a floresta amazônica possui o maior reservatório de água doce do planeta, correspondente a 20% do total mundial? E olha só que dado triste. Um ponto de não retorno. Alguns estudos estão mostrando que uma perda de 20% a 25% da floresta levaria justamente a esse ponto, chamado de não retorno. E a partir desse nível, a floresta não conseguiria aquecer novamente. E a perda causada pelo desmatamento, pelas queimadas, se tornaria irreversível. Isso é um problema muito sério que a gente precisa resolver. Mas não são apenas o desmatamento e as queimadas que afetam negativamente a floresta amazônia. Existem também a extração ilegal de madeira, invasões a terras indígenas e áreas de proteção ambiental. Também precisamos resolver esses problemas. O som que emitia do alto-falante ali na primeira sessão da exposição tinha a ver com sons da natureza, sons que a gente escuta na floresta. Agora, aqui nessa parte, que fala justamente da destruição, a gente escuta sons de queimadas, ou seja, da destruição da floresta amazônica. E pra você que acha que a floresta amazônica é apenas matagal, existem cidades brasileiras e também de outros países que estão inseridos dentro do bioma floresta amazônica, como, por exemplo, Manaus, que é a capital do Amazonas, Porto Velho, Letícia, na Colômbia, e Iquitos, no Peru. São cidades que abrigam milhões de habitantes. 72% dessas áreas são urbanas. Nós sabemos que mais de 60% da energia elétrica do nosso país vem de hidrelétricas. Mas, com o desmatamento da Amazônia, acontece menos chuvas e aí chega menos energia para nossas casas e a energia se torna mais cara, a floresta menos disponível. Então, se não cuidarmos da Amazônia, olha o que pode acontecer nas nossas casas aqui nem de nossa cidade, Rio de Janeiro, tão distante da floresta amazônica. Bécula de gás carbônico. Creme RPC, água catarulais está seguido ao artigo de luxo e até contrabanda de água. Os que os cêneram, os cêneram, estão totalmente envenenados pela quantidade de agrotóxicos e as cêneras espéteras estão totalmente devastadas pela seca-cântica. Quase todos os cêneram, as cêneram, as cêneram, as cêneram, as cêneram, e o que o cêneram, o que o cêneram, o que o cêneram, o que o cêneram é grave, é que eles cêneram. Muito grave. O desmatamento da Amazônia afeta o regime de chuvas. Com isso, a agricultura é impactada e a nossa geladeira também. Vamos ver como? Olha aqui essa cozinha. Você vai lavar a mão, vai lavar um alimento para cozinhar, o que acontece? Não tem água aqui não. Estou aqui só de enfeite. não funciona. Tem nada aqui para ninguém não. Coisa triste. Será que nessa geladeira tem alimento? Vamos ver. Ei, ninguém mais bate na porta de jantar não, tem nada aqui para ninguém não. Foi o tempo que eu ficava malotado de fritas frescas. Vamos ver? Pois é. Estão pensando que vão encontrar o quê? Tomate, botepalas... Não tem, né? A floresta foi destruída, né? Fazer o quê? Os problemas da destruição da floresta amazônica não param por aí. Quanto maior desmatamento, pior aquecimento global e os eventos climáticos extremos. Como, por exemplo, tempestades, ventanias, furacões, cidades alagadas, ações caídas e costas de luz. Você conhece esse cenário, não conhece? Que a gente está no quarto. Mas, tem uma janela para mostrar para vocês. Essa janela aqui é diferente, porque ela mostra o presente e prevê o futuro. O que será que o futuro nos espera? Vamos abrir a janela e ver. Olha a destruição, né? Tudo que foi falado agora, né? Olha a cidade. Está vendo como é que um problema influencia em vários outros? Como é que pode nos atingir a destruição e desmatamento da floresta amazônica? Fechar aqui já chega, né? Depois de apresentar para vocês essas informações muito tristes, mas é necessário nós sabermos a cruel realidade que acontece em nosso país, ainda é uma esperança. Ainda temos tempo para preservar o que ainda nos resta da Amazônia. Por isso, essa exposição, para quem estiver visitando, colocar mensagens e também para você refletir sobre o que nós podemos fazer para garantir que a biodiversidade não seja tão afetada como acontece hoje em dia. E aqui eu termino mais uma videoaula e eu espero, sinceramente, que este vídeo tenha te sensibilizado e feito você refletir sobre os problemas que afetam a nossa nação, mas que, na verdade, tem uma grande influência em todo o mundo. Vamos agora conhecer os livros que nós temos aqui na sala de leitura Cazuza que abordam essa temática Amazônia. Bom, começando então pelos livros do Cantinho Verde, que são livros de ciência, nós temos um livro aqui em inglês cujo título em português é Frutos da Amazônia Brasileira. Esse livro é bem legal porque é um livro que contém várias figuras, fotos sobre frutos de árvores que estão presentes lá na Amazônia e vem com algumas informações botânicas sobre a classificação do fruto dessa árvore. Para você que gosta de ver imagens, que você gosta até de desenhar, se inspirar, esse livro é ótimo. Da mesma forma, esse livro aqui também, que se chama Grandes Expedições à Amazônia Brasileira do século XX, vai mostrar vários expedições e pessoas que fizeram durante o século passado expedições para conhecer mais sobre a biodiversidade desse lugar e os povos também. Temos livros com a temática indígena, um deles se chama As Margens do Amazonas, escrito por Laurence Quentin e Caterine Reisser. Ele vai trazer histórias sobre três povos, os caboclos, os Yanomamis e os Otavallos no Equador. Bem legal para você conhecer histórias envolvendo esses três povos separadamente. E outro livro indígena que vai trazer mitologias, mitos, é o que se chama Cobra Grande Histórias da Amazônia, escrito por Cian Taylor e Fernando Vilhena. Ele vai trazer várias histórias envolvendo esses seres da mitologia, como a Mãe da Água, Curupira, o Boto e por aí vai. Esse livro daqui vai trazer uma informação bem legal porque o título dele é O Fio d'Água do Quilombo, uma narrativa do Zambese no Amazonas, escrito por Heloísa Pires Lima, Vili Vane Ferreira de Mello e Águida Maria Araújo de Vasconcelos. Ele vai falar sobre a presença negro afrodescendente no Pará. Bem legal para você conhecer. E para quem gosta de aventuras, eu vou começar com esse daqui que se chama Três Vezes a Amazônia, escrito por Tiago de Melandrade. Esse livro daqui é o livro das novidades. E ele vai trazer uma aventura e ao mesmo tempo misturado com mitos da Amazônia. Outros também que vão retratar Amazônias, histórias, aventuras. São esses quatro livros aqui, que são No Coração da Amazônia, escrito por Manuel Filho, está lá no cantinho das novidades. Perdido na Amazônia, número um, escrito por Tony Brandão. Mururu no Amazonas, escrito por Flávia Linze Silva. E Seringal, Uma Aventura Amazônica, escrita por Fernando Villela, também está nas novidades. Vale a pena vocês conhecerem todos esses livros que tratam sobre o tema. É bom para você conhecer um pouco mais sobre a diversidade, como foi apresentado já no vídeo, de culturas e também a diversidade de seres vivos. Então aguardo vocês aqui virem pegar esses livros. Fico por aqui. Até a próxima. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.